Olá! Vamos a mais um vídeo aula hoje? Para o nosso vídeo aula hoje eu preparei para vocês umas artes feitas em vidro, ok? Aqui eu estou reutilizando garrafas de bebida que normalmente nós jogamos fora, mas de vez de jogar fora hoje eu resolvi reutilizá-las como decoração para a casa. Podemos fazer isso também em bombonieres como essa que vocês vão ver aqui agora, ok? E também podemos fazer com um pote de azeitona e tanto faz. Então vamos começar a reciclar para poder a casa ficar legal e você não jogar tanta coisa no lixo, tá? Então vamos ver o materialzinho que nós vamos precisar para fazer essa arte. Material que eu vou utilizar, massa de biscuit na cor marrom, pele e branca, ok? Também vou utilizar estecas, tinta PVA na cor branca e verde. A garrafa que você tiver em casa ou o vidro que você tiver em casa para fazer essa arte, você pode estar treinando em qualquer lugar, ok? Aqui eu vou utilizar um recipiente para colocar a tinta ou a água, ok? Um pincel de número 00. Primeiro, nós vamos ter que sovar a massa e começar a fazer pequenas bolinhas. Lembrando que todas as bolinhas que você fizer marrom tem que fazer do mesmo tamanho. Você pode estar utilizando balança de precisão ou recortando com pequeno círculo para que fique todas elas do mesmo tamanho, tá? Então nós vamos fazer, para cada uma florzinha são cinco dessa marrom, ok? Nós vamos utilizar também cinco bolinhas bolinhas brancas, menores que a marrom e três bolinhas brancas também grande para fazer o miolo, ok? Então o total vai dar 15 marrom e 15 branca e três grandes. Aqui eu vou ensinar então vocês fazer essa florzinha. Eu umedeci a garrafa passando um pano úmido, então não precisa utilizar cola, que ela fixa bem, ok? E vou começar a prender as cinco bolinhas na garrafa, fazendo um círculo. Não permita que esse círculo fique torto para que sua florzinha não saia de foco, ok? Já com as cinco bolinhas no lugar, agora eu vou sobrepor com as brancas, que eu fiz menor que as marrons, ok? Vou colocar uma branquinha para cada uma pétalazinha dessa da marrom. Ao fazer isso, eu vou apertar com o dedo, pressionando para que fique. E com a esteca de ponta, eu vou pressionar aqui, ó, de fora para dentro, para afundar e fazer a florzinha. Vou pegar o círculo maior, achatar com o dedo e vou fazer o miolo. Com a esteca de ponta, eu vou dar uns pequenos furinhos em volta, para que ela fixe na florzinha, ok? E vou fazer a mesma coisa com as outras florzinhas. Agora vou colocar a última, lembrando de passar um pano umedecido. Eu não utilizo cola, por quê? Porque se eu utilizar cola e minha florzinha fica torta, eu vou ter que tirar de novo a bolinha para acertar. Então, aonde eu vou encostar a bolinha e a cola, vai ficar suja e depois eu vou ter que ficar limpando antes de passar o verniz. Então, eu só passo só a água, ok? Um pano umedecido. E aqui eu vou continuando, passando e vou amassando aqui, ó. Empurro com a ponta da esteca para dentro, que vai ficar assim. Agora nós vamos fazer o miolo do mesmo jeito. Vou amassar com o dedo e vou prender. Utilizando também a ponta da esteca, eu vou fazer pequenos furos, onde esse miolinho vai colar na flor e vai dar um acabamento bem legal. Agora nós vamos passar para a parte da pintura, utilizando a tinta verde, um pouquinho de água para limpar o pincel, ok? Eu vou começar fazendo as folhas. Eu vou fazer um quase círculo, círculo para baixo e o outro para cima. e encontrar essas duas partes. E vou preencher esse espaço, que vai me dar uma visão de folha, ok? Vou preenchendo toda essa parte. E aí desenhamos uma folha. Vou fazer a mesma coisa do outro. Vou desenhar uma para cima e outra para baixo e vou preencher. Vou lavar o pincel e vou dar uma pequena clareada, ok? Com a tinta branca, passando na parte superior da folhinha. Vai dar um sobreamento bem legal para a parte de baixo, ok? Dá uma destacada para essa folha. E vou fazer isso em todas elas. Você pode estar utilizando essa técnica para outros tipos de desenho também. Utilizando aqui a tinta verde, com um pouquinho da tinta branca, vou pigmentar o miolinho. Bem de leve, deixando bem suave. Vou fazer isso em todos os três miolinhos, ok? Agora lavando o pincel novamente. Eu vou utilizar a tinta branca e vou fazer desenhos livres. Tipo os riscos, meio que de ondinhas, ok? Vou fazer em todas as três florzinhas. O acabamento vai ficando mais suavizado e fica muito bonitinho. Vou lavar novamente e agora vou fazer desenho livre também com a tinta verde. E vou utilizar aqui, ó. Fazer no meio. Para dar um destaque. Agora, utilizando o cabo do pincel, eu vou colocar um acabamento, tipo umas bolinhas, nos desenhos livres que eu fiz de branco, ok? Em todos eles eu vou fazer isso. Dá um acabamento bem bacana. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o branco. Passei o pincel na água. Eu vou pegar uma bolinha para o branco. Pronto. Pigmentando em cima do verde. Nosso desenho ficou assim. O acabamento já prontinho. Agora nós precisamos esperar secar antes de utilizar o verniz, ok? Você vai esperar secar a florzinha de um dia para o outro. E depois sim, você vai utilizar o verniz para proteger o seu desenho. Você pode utilizar o verniz vitral ou acrílico. Aí você vai proteger todo o seu desenho. Você pode lavar a garrafa, que não vai sair, ok? E em cima do biscuit também fica legal você proteger a sua florzinha. Aqui eu fiz um lacinho, tipo uma forcazinha, com uma cordinha. Vou enfiar aqui. Que eu acho que fica um trabalho bem bonitinho. E tá pronto a nossa garrafinha, ok? Você pode estar decorando a sua casa. Fica bem legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aula. Que é de reciclagem de vidro. Você pode utilizar essa técnica para outras garrafas e outros vidros também. Como vocês estão vendo nessa foto. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal para receber atualizações de novos vídeos assim como esse. Dá um cliquezinho de gostei, ok? E compartilha esse vídeo nas redes sociais com seus amigos. Um beijinho e tchau, tchau! Tchau!